Gente, hoje quem vai compartilhar conosco a experiência é a aluna Mariana Costa, que teve um período na França, no intercâmbio. Então, fica à vontade, Mari, para falar conosco sobre a sua experiência. Então, gente, bom dia. Eu montei essa apresentação para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência no exterior. Eu espero que vocês consigam compreender tudo. Eu trouxe algumas imagens e mais ou menos como funcionava a faculdade. Espero que vocês gostem. Então, por que fazer um intercâmbio? Isso sempre me interessou. Na verdade, a minha irmã fez o intercâmbio depois que terminou a faculdade e eu tive a oportunidade de visitar ela e viajar pela primeira vez pelo exterior. E foi um grande sonho, né? Eu viajei com a minha família, é uma nova visão do mundo que a gente acaba adquirindo. E eu sempre me interessei por poder estudar fora. A minha irmã sempre gostou muito. Por mais que ela não tenha feito uma graduação sanduíche, ela estudou algo da área dela depois de formada. Aí vem um problema, né? Como fazer isso? Como pagar? Então, eu comecei a, vamos dizer, enumerar por que eu queria fazer. Aqui eu destaquei algumas questões. Adquirir uma experiência internacional que seria importantíssimo para, tanto para a vivência quanto para o currículo. Aprender um novo idioma, caso eu não conseguisse algum intercâmbio em um país que falasse a língua inglesa, que eu já falo. Ampliar os horizontes, porque só viajando eu já tinha tido uma nova perspectiva de absolutamente tudo. Então, eu estava muito animada com essa possibilidade. Conhecer novas culturas, alavancar o currículo, como eu já falei, e também independência. Porque, querendo ou não, quando a gente vai para o outro lado do mundo, é uma nova vida. Não é como se a gente estivesse no mesmo país, no mesmo estado, pudesse ligar, sim, e o pai e a mãe resolvem o nosso problema, vamos dizer. Eu já sabia que meus pais já tinham conversado comigo, eu já sabia que seria muito difícil eles pagando o intercâmbio, porque, querendo ou não, é muito caro. A minha irmã tinha ganhado de ir do dela, meu pai ajudava, mas pagar o intercâmbio completo era muito difícil. Aí, eu comecei a pesquisar oportunidades que a Unipam oferecesse. Eu sabia que tinham algumas, mas, infelizmente, o Ciência Sem Fronteiras já tinha terminado, não tinham novos editais depois que eu entrei na faculdade. Mas, eu fiquei sabendo que a Lauren tinha conseguido uma bolsa nesse programa Capes Brafitec. Acabei não levando muito adiante, porque eu estava no início do curso, a gente fica muito atordoado com tantas novidades, vamos dizer. saber. E acabei deixando de lado, assim. Porém, quando a Fernanda Noronha, ela falou que estava estudando depois que tinha passado, eu lembro que eu entrei em contato, que a gente se conheceu, vamos dizer, quando eu estava no DAEC. Ela era muito amiga do pessoal mais antigo que estava no DAEC junto comigo. E ela começou a falar sobre. E ela me informou que, no próximo ano, ia ser o último ano de contrato desse programa com a Unipampa. E eu fiquei, nossa, mas aí não vai ter mais. Tinham outras oportunidades de intercâmbio pelas bolsas do Santander e COBEX, eu acho. Porém, não tinham integridade de bolsas, remuneração. Então, isso me preocupava um pouco. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre o programa Capes BravTech. E o que que é esse programa? É um programa que consiste em projetos conjuntos de pesquisa em parcerias universitárias em todas as especialidades de engenharia, exclusivamente em nível de graduação, para fomentar o intercâmbio em ambos os países e estimular a aproximação das estruturas curriculares, inclusive a equivalência e o conhecimento mútuo de créditos. Eu achei o programa muito interessante, porém tinha um problema. Num dos requisitos do edital, era necessário ter proficiência em língua francesa no mínimo nível B1. Eu nunca tinha estudado francês, eu sabia o que a gente vê em filmes, uma música, uma saudação, vamos dizer. Então, eu estudei como que seria se eu fosse estudar o francês, seria um investimento bem alto. E meus pais aprovaram, disseram que eu podia tentar. Isso era setembro de 2017. Eu fui seguindo pelo edital da Fernanda e contatei o professor dela, porque ela também não sabia nada de francês e com ele ela conseguiu o nível B1 em pouquíssimo tempo. E foi assim, eu comecei a estudar francês muitas horas por semana, eu acho que eram 8 horas por semana, um professor particular. E consegui na prova em março o nível de proficiência B1. Eu devo dizer para vocês que, pela Unipampa não ter tanta concorrência, a partir do meu ano, por exemplo, não tinha. O mais difícil foi realmente conseguir a proficiência, porque foi uma prova bem difícil. Eu achei que eu não tinha passado, mas felizmente consegui. Aí, mandamos todos os documentos, etc. E existiam três instituições no edital, que poderiam ser as minhas instituições de destino. Para engenharia química em específico, é a NSCM. Eu comecei a pesquisar sobre a universidade e já comecei a ficar animada. Por quê? Essa é a faculdade, essa é a entrada da faculdade. Na verdade, é um prédio novo. Eles se mudaram meses antes de eu chegar para iniciar meus estudos. É um prédio totalmente novo, com auditórios enormes, que tinham as aulas em conjunto, as salas menores, laboratórios. Essa parte, não sei se vocês vão estar enxergados, etc. Essa parte aqui são auditórios, que tem uma divisória, caso precisa dividir em dois. Aqui já continua para recepção, refeitório, sala para os estudantes edificarem, lá no final, biblioteca. Então, realmente era uma estrutura que eu nunca tinha visto. Mesmo tendo visitado outras faculdades aqui no Brasil, durante meu ensino médio aqui na Rio Grande do Sul, e depois que eu entrei na faculdade e conheci a faculdade de Uberlândia, era uma loucura, vamos dizer. Todos os brasileiros que foram comigo ficaram muito impressionados. Então, uma breve apresentação da faculdade, ela é uma escola de engenharia pública. Na verdade, tem uma taxa que os alunos pagam em volta de 600 euros por ano. É uma taxa que eles pagam no início. Mas, na sua maioria, ela é uma escola de engenharia pública, ela tem ajuda do governo. É a segunda escola de química em toda a França. E a metodologia da faculdade, ela é completamente diferente. Então, eles definem a faculdade que ela é um treinamento geral que prepara os estudantes para produção, pesquisa e gerenciamento nas áreas de química fina e saúde, química de materiais, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, como que funciona lá? A gente chegou e saindo do Brasil, eu já sabia que eu tinha uma grade curricular, que era o chamado para eles tronco comum, de formação científica e formação humana, social e econômica. O que me chamou muito a atenção foi que, apesar de a gente ter uma grande carga horária de cadeiras, de matérias focadas para química, como química orgânica, inorgânica, macromolecular, cadeiras de operações unitárias, mais ou menos operações unitárias, eles focavam muito nessa parte social. Eu tinha muitas cadeiras de, mais ou menos, de marketing, como diz ali, de idiomas, nós éramos obrigados a fazer, obrigado, estava no currículo, o curso de um segundo idioma, que era inglês, e opcionalmente um terceiro idioma. Eu acabei, o inglês era uma prova de nivelamento, e aí existiam cinco níveis, se não me engano, e o alemão, que eu acabei escolhendo para estudar como terceiro idioma. Eu já tinha feito um ano aqui no Brasil, eu acabei não dando continuidade, e lá um amigo brasileiro, ele também quis fazer, eu disse, ah, então vamos, a gente fica meio encabulado, os franceses não são tão abertos, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a recepção. Então, esse tronco comum, ele nos dava diversas matérias, assim, e todos os alunos do ano, que entraram aí comigo, estavam fazendo essas mesmas cadeiras. A gente tinha aulas em auditórios, enormes, e todos tinham essa mesma grade curricular. Em complemento ao tronco comum, vamos dizer, no segundo semestre, eu entrei, as aulas começaram em setembro e foram até dezembro, terminaram um pouco antes do Natal. Aí, em janeiro, depois do ano novo, recomeçava o ano, vamos dizer, e nós tínhamos um segundo semestre. Nesse período, além de outras cadeiras do tronco comum, que todos os alunos tinham que fazer, nós tínhamos que escolher uma especialização, vamos dizer. Lá, a especialização é dividida em dois, química saúde e química materiais meio ambiente. Então, como escolher? A gente fala muito com... Na realidade, para esse semestre, nós não tínhamos todas essas opções que estão na imagem que vocês podem ver. Nós tínhamos química orgânica fina, química biologia e saúde, e tínhamos química dos materiais e... Como é que fala? De poluição é descontaminação e gestão de meio ambiente. Se eu não me engano, tínhamos a opção de química e bioprocessos para um desenvolvimento durável. Não tenho certeza, mas eu tenho absoluta certeza que nós não tínhamos opções. As opções química nuclear e engenharia de princípios ativos naturais. Como escolher? Nós já sabíamos que a área de química saúde era extremamente difícil. Vou falar um pouco mais para frente, mas química orgânica é assim, ó. Tenho pesadelos até hoje. A Lauren também já tinha me informado que era muito difícil. A Fernanda já tinha dito, olha, todo mundo que vai para essa área não se dá muito bem. Vê como é que tu vai ser nas aulas básicas ali de química deles. E realmente era muito difícil, muito difícil. E eu sempre tive interesse por gestão ambiental. Então, essa foi a minha escolha. Eu lembro que nós éramos um grupo de cinco brasileiros, se não me engano, que entramos ao mesmo tempo. E eu fui a única que escolhi essa. Todos foram para a química dos materiais. Mas eu tinha mais interesse por essa. Como vocês podem ver, ela se chama BGE. E ela englobava, assim, energia, valorização dos rejeitos, análise do meio ambiente, regulamentação. Então, eu tinha bastante... Eu já tinha interesse nessa área. Então, eu achei, ah, por que não essa opção como especialização? O que que é? Nos sites da faculdade, eles descrevem esses tópicos como o curso funcionaria, no caso. Alguns tópicos que seriam abordados. E a recuperação de resíduos e tratamento de ar e fluentes era uma das que mais me interessava, assim. Quais foram os cursos específicos que eu pude abordar nessa... Que eu pude cursar nessa opção? Química ambiental, análise ambiental, fotoquímica e meio ambiente, introdução à química nuclear, sistemas de informações geográficas, biotecnologia do meio ambiente, materiais catalíticos e catálicos. Vocês podem ver que tem duas... Dois cursos que estão grifados ali. Que foram, na minha opinião, foram os que mais chamaram a atenção. Foram os que mais me interessaram. A introdução à química nuclear também foi um... Era um assunto que também me chamava muita atenção. Então, foi muito legal porque foi um diretor de energia nuclear nessa rede de Mercur, da CEA, que é uma empresa, uma indústria muito importante na França. Foi ele que fez toda essa apresentação, essa cadeira, vamos dizer. Então, foi muito interessante. E a outra cadeira que mais me chamou a atenção foi biotecnologia do meio ambiente. Que foi uma aula completamente diferente. O professor apresentava estudos de caso e eram apresentações em todas as aulas. E no final, dentre os diversos tópicos que ele apresentou, a gente tinha que escolher algum para fazer um trabalho. E aí, eu e o meu grupo, a gente fez uma pesquisa da bioreciclagem de plásticos. Bioreciclagem de plásticos. Eu tenho a apresentação ainda. Foi bem interessante. E no final desse período com esses cursos, eu senti que eu consegui aproveitar muita coisa, sabe? É complicado, mas... É complicado acompanhar, né? Mas eu senti que eu saí com muita bagagem, além da bagagem da química, uma bagagem da nossa química mais específica, uma especialização, assim, muito interessante. Na minha opinião, né? O pessoal que fez química dos materiais também gostou muito. Mas tinha um curso ou outro ali que eles não gostaram muito, assim. E eu, no geral, fora esses temas de informações geográficas, que até hoje eu não entendo o que eu fiz naquela cadeira, porque era um negócio muito estranho. Eu gostei bastante. Então, como que funcionavam as aulas? Isso foi, assim, o mais legal, que nos deixava deslumbrado. E eu lembro que eu mandava para os meus amigos, assim, e ficava... Meu Deus, olha isso! Então, a metodologia, ela era totalmente diferenciada do que a gente está acostumado aqui na Unipampa e eu acredito que em todo o país. Como que era dividido? Nós tínhamos aulas teóricas do tronco comum com todos os alunos daquele ano em auditórios e aulas de exercícios em outros momentos, em salas menores, que formavam grupos de estudo, vamos dizer, com o professor. E ele dava exercícios aplicados do que a gente viu na aula. Eu demorei um pouco para me acostumar com isso, porque a gente está sempre... A gente sempre vê o professor dar a matéria e já passa para o... Para o exemplo, né? E para a gente treinar. E nisso, não. Era um pequeno exemplo, assim, mais só para ver como é que funcionava. E depois era nas aulas de exercícios que traziam os problemas, os estudos de caso, e a gente realmente trabalhava nisso. E o uso constante da tecnologia. Quando a gente entra na faculdade, para vocês terem noção, cada aluno ganha um iPad. O pessoal que entrou no último ano, até lá, ganhou um iPad que eles disseram que era usado, assim. Mas eu ganhei um iPad novinho e folha. Que, por sinal, eu tenho até agora, porque eu comprei. O iPad, ele é usado constantemente nas aulas. Não tem uma aula que eu não usei o iPad. Nós fizemos provas no iPad, tipo testezinhos que tiveram em aula, com consulta, sem consulta. Os professores têm um iPad na mesa deles e o iPad próprio deles. Que eles usam, todas as aulas são ministradas em apresentação de slides. O que, na verdade, eu achei muito bom. Porque eu não tinha tanto conhecimento. Eu tinha o conhecimento do francês teórico, né? Que eu estudava e treinava com o meu professor particular. Mas, quando a gente chegou lá, nossa, sim, você tem que ter muita força. Porque as primeiras aulas, a gente ficava, todo mundo ficava, os brasileiros ficavam muito esgotados. Sabe, a gente, chegávamos no quarto e dormíamos. Porque não tinha como. O cérebro não conseguia acompanhar. Era muita informação. Era francês, 24 horas. Graças a Deus, tinha essas apresentações de slides. Porque a gente tinha elas no iPad e podia fazer as anotações no próprio iPad. O que era muito mais rápido. Eu conseguia acompanhar o professor fazendo as anotações do que se fosse no caderno. E, ao mesmo tempo, às vezes não tinha como. Tinham certas cadeiras, como a de macromolecula, que falam. Que é de macromoléculas, assim. A gente estuda DNA, RNA e muitas outras coisas. Mas, dessa é a cadeira que mais me marcou como eu não entendi absolutamente nada em quase todas as aulas que eu tive. Porque o professor falava muito rápido, tinha um sotaque. Então, isso é uma coisa que eu sabia que era difícil. Porque eu já tinha ouvido das outras pessoas que tinham ido. Mas não imaginava que ia ser tão difícil. Porém, acostuma. Tu vai na fé. E algumas cadeiras tu consegue acompanhar muito bem. Outras não. E aí, foca no material extra. Pede ajuda para os outros. E vai indo. Mas, assim. A metodologia em si, muito diferente. No início, como eu falei, foi difícil se acostumar. Mas, depois, eu achei até melhor do que a metodologia que a gente tem aqui. Claro, que exige muita concentração do aluno. Porque a gente tem internet, não em toda a faculdade. Se tu quiser, tu está ali num iPad, em vez de estar assistindo aula, você está na internet, está fazendo qualquer outra coisa. E nas provas que nós fazíamos pelo iPad, os professores tinham um controle deles. O iPad deles tinha um sistema diferente. E eles tinham as nossas fotos. E onde a gente estava navegando. Por exemplo, teve um teste lá. Que dois alunos saíram da página da prova. E a professora, em dois segundos, falou. Fulano, fulano. Vocês podem falar comigo no final da aula. Porque vocês saíram do aplicativo da prova. Então, o que é meio... Assim, a gente não fala em voz alta, mas... Tu sabe que a professora está ali acompanhando. Por que tu vai tentar fazer alguma coisa assim, né? Mas, enfim. A infraestrutura da faculdade, como eu escrevi ali, inovadora. Ele não tem uma palavra que se escreva melhor do que loucura. Assim, é um mundo totalmente diferente. Um mundo diferente. As apresentações de trabalhos em grupo, nós tínhamos muitos, muitos, muitos. Muitos, muitos trabalhos em grupo. E, detalhe. Ninguém podia escolher o seu grupo. Eu acho que eu tive uma cadeira. Que era uma apresentação de... Tipo, uma discussão em grupo. Que a gente fazia para toda a turma. Foi a única cadeira que eu pude escolher o meu grupo. Que era no... Como era grupo de estudos, a gente já tinha um pessoal montado. Logo que a gente entra na faculdade, eles mandam o arquivo. Com todo mundo separado para os grupos de laboratório. E cada professor separa os grupos, se tem alguma apresentação em trabalho. Fora aquela apresentação que eu falei para vocês, de bioreciclagem de plásticos. Porque aí era no tronco comum. Essa... A gente escolheu o grupo porque, como era opção especializada, era um grupo menor de alunos. Então, a gente pode escolher o grupo que íamos trabalhar. Mas, isso foi bem interessante porque a gente teve um contato maior com os franceses. E eles ajudavam bastante, porque sabiam que a gente tinha alguma dificuldade. Alguns. Alguns ajudavam. Mas, é te tirar completamente da zona de conforto. Tu não tem nenhum brasileiro ali. Ou tinham mexicanos. Tinha um pessoal do Marrocos. Mas... Eu fiquei em grupos totalmente de franceses. E o pessoal também. Só a maioria de franceses. Os laboratórios, que eu vou falar em seguida, também foram separados pelos professores... Pela organização da faculdade ali, pela responsável. E ninguém pôde escolher nada. Quanto à recepção dos professores e colegas. Os professores, eles eram muito receptivos. Eles... Nós tínhamos a possibilidade de poder falar com eles e tirar dúvidas. Que eles faziam isso com a maior boa vontade. A maioria. Mas, em relação aos colegas, foi um pouco mais complicado. Como a gente entrou lá, no segundo ano da faculdade deles. Eles já tinham seus grupos de amigos e etc. E nós chegamos como intrusos ali. Tem uma organização que apoia os estudantes estrangeiros. Que é o grupo Erasmus. E tinham alguns franceses que faziam parte desse grupo para nos auxiliar. Eles eram muito legais. E nos levavam para eventos na cidade. Convidavam para fazer coisas em casa. Ops, desculpa. E etc. Porque isso é muito importante. Ter essa vida fora da faculdade. Mas, fora isso, eu, por exemplo, não criei nenhum laço com nenhum francês, assim, mais profundamente. A maioria dos meus colegas também não. Porque é realmente como dizem, assim, os franceses são mais fechados. Não digo mal educados, como muita gente fala. Eles só são mais fechados. Nós temos uma cultura diferente. Tem que se adaptar a isso. Mas, eu tive muita sorte que o meu grupo de laboratório era eu e mais duas meninas. E elas foram muito, muito compreensivas comigo. Me ajudavam bastante. Quando eu não entendi alguma coisa, elas explicavam. E a gente conseguiu manter um ritmo bem legal de trabalho em grupo, assim, nos laboratórios. Outros brasileiros não tiveram tanta sorte. Com alguns franceses que nem dirigiam a palavra a eles. Vamos dizer. E aí, eu tive a sorte de ter esse apoio. Os outros não. Aí, fica essa tensão. Os laboratórios. Então, eu consegui, depois eu vou mostrar pra vocês, um vídeo de um laboratório de operações unitárias. Que eu consegui achar que eu mandei quando estava nele por um grupo de amigos. Não é um vídeo muito profissional, mas eu espero que dê uma ideia pra vocês como eram os laboratórios. Eles eram bem específicos, como está escrito ali. Tinha o laboratório de química orgânica, o de eletroquímica, o de materiais inorgânicos, o de microbiologia e de operações unitárias. Eram os principais, assim, que eu mais passei tempo dentro deles. E eles eram a primeira vez que, quando a gente entra na faculdade, tem um tour pelos laboratórios, pelas salas, pelos lugares da faculdade. E quando a gente entra no laboratório, é uma loucura. Novamente, é uma loucura. Cada laboratório é bem específico. Eles são mega amplos. As turmas dos laboratórios são bem grandes. Elas são divididas, mas são enormes. Todo mundo fica dentro desse laboratório. Espaço pra todos, material pra todos. Uma coisa que me marcou bastante foi que algumas vidrarias que eles usavam lá, eles descartavam. E eu ficava assim, nossa, eles descartam. E quando eu conversei com alguns franceses e falei, ah, no Brasil a gente não descarta tal vidraria, porque não tem como repor, né? E eu lembro que eles ficaram horrorizados. Como assim? E a contaminação? E eu só tentando explicar, olha, é que realmente não tem como ficar descartando e comprando novas. Eles realmente descartam. Tudo, os EPIs nos laboratórios são bem rígidos. Tem um professor que às vezes aparece nos laboratórios pra cuidar se os alunos realmente estão usando. A gente tinha que usar o óculos, o jaleco, o luva. É igual aqui no Brasil. Só o óculos, né? Que aqui nos laboratórios às vezes a gente usa, às vezes a gente não usa, depende com o que a gente tá lidando. Mas lá é obrigatório estar sempre com o óculos. E eles nos dão um saquinho, que eu não tenho mais, infelizmente. Um saquinho pra poder colocar o iPad e usar ele no laboratório, mas proteger ele. Que esse saquinho tu consegue, mesmo assim, usar o iPad, né? Eles nos davam isso. Os equipamentos, principalmente do laboratório de operações unitárias, que eu vou mostrar em seguida, eram muito loucos, assim. Bem diferentes dos módulos que a gente trabalha no nosso laboratório. Mas foi muito legal, porque muita coisa que eu vi no laboratório de operações unitárias, eu já tinha visto aqui no Brasil. Porque o curso de operações unitárias deles lá, ele meio que engloba as três ops. Então, foi um pouco louco, assim, um pouco complicado. Porque era muito rápido e era tudo junto, mas foi interessante mesmo, assim. O laboratório de microbiologia, eu pude lidar, assim, com diferentes vidrarias e pesquisas, assim, que eu nunca tinha visto aqui. Foi bem interessante, bem complicado, assim. O laboratório de química orgânica é o... É a pedra no sapato de todo brasileiro. A química orgânica, em específico, ela é muito difícil. Muito difícil. O professor, ele é um professor, é um pesquisador renomado da França, ele é muito conhecido, é o Virian. Mas a cadeira em si é muito difícil. A gente tem noção, assim, como é com o mudo, que já é bem difícil, assim, a química orgânica 2. A química orgânica 1 é mais ok, vamos dizer. Aí, lá, é bem complicado. E o laboratório, em si, pra mim, foi o mais difícil. Porque, assim, tu tem um grupo, o meu grupo era de três. Só que cada um faz o seu. Cada um tem a sua bancada, com as suas vidrarias, com os seus reagentes. De estudo. Tudo tem que fazer sozinha. Tínhamos um roteiro geral, que não englobava todas as etapas. E, além desse roteiro, o professor explicava muito rapidamente no início da aula de laboratório. Que era bem complicado, porque eles falavam muito rápido. E tu tinha que realizar isso durante o dia. Os laboratórios, completamente diferentes do que na Unipampa, eles iam das oito da manhã às seis da tarde, com intervalo de uma hora pro almoço. Então, literalmente, segunda e terça, que eram os dias do laboratório, ficava o dia inteiro no laboratório. E era bem estressante, assim. E como tu chega lá e começa a primeira aula, todos os franceses, eles correm pro lado, pro outro, e já começam a fazer tudo. E isso fica muito perdido. E isso é desesperador. É realmente desesperador. Não tô brincando, assim. Eu me liguei de como já tínhamos recebido dicas dos outros brasileiros que tinham tido a oportunidade também de participar dessa bolsa. De, assim, corre atrás dos franceses, né? E tudo que eles faziam, eu fazia. Porque, no primeiro momento, tu não consegue raciocinar. Não tem como. Eu me recordo que a maioria dos brasileiros todos choram na primeira aula de laboratório de química orgânica. E eu lembro que eu consegui manter o ritmo na primeira aula até o almoço. Eu fiz um negócio errado, eu tive que refazer, e eu voltei depois do almoço. E as minhas colegas que eu tava conseguindo manter um ritmo, elas já tinham feito muita coisa. Aí, eu não podia parar, né? Então, eu continuei. Pedi um auxílio do professor, um momento. Mas fica meio tímido de ficar sempre chamando o professor, sabe? Fora, quando a gente lidava com alguns equipamentos que eu nunca tinha lidado pessoalmente aqui no Brasil, eu sempre chamava o professor e falava, olha, me desculpe de estar te incomodando, vamos dizer, mas eu nunca lidei com um certo equipamento, eu preciso de um auxílio. Por quê? E ele falava, não. É muito bom que vocês façam isso, porque se vocês têm dificuldade, vocês têm que nos chamar, é melhor do que tentar fazer sozinho e acabar podendo se machucar. Nessa primeira aula de laboratório, depois que eu acabei me atrasando, começou a bater o pânico, ninguém não conseguia fazer nada e começa a derrubar a vidraria. Eu nunca cheguei a quebrar nada, mas derruba o núcleo que eu estava trabalhando e inundei a minha bancada uma vez, porque cada aluno no laboratório de química orgânica tem a sua capela com todas as válvulas possíveis ali dentro e mangueiras, e é ali que tu monta a tua vidraria. E eu inundei a capela uma vez, porque eu abri a torneira, a válvula errada. Mas os franceses, os que estavam comigo, levavam na brincadeira e ajudavam. Mas eu lembro que nessa primeira aula eu fui para o banheiro chorar por uns cinco minutos para me recuperar e voltar e ir adiante, porque tu se sente assim, muito aconha o resto aos demais. É bem complicado, mesmo que tu já tenha tido o aviso dos outros de saber que é dessa maneira, é um pouco complicado. Depois de cada laboratório desses, principalmente de química orgânica, nós tínhamos que entregar um relatório feito todo à mão. Isso é uma coisa que eu não entendo lá. Eles fazem tudo à mão, tudo à mão. Não importa se é dentro da faculdade ou fora da faculdade. Para cancelar, por exemplo, no final do meu ano, conta de banco, conta de telefone, é tudo uma carta feita à mão que tu manda pelo correio. É tudo à mão. Isso é uma coisa que a gente não compreendeu ainda deles. E esses relatórios que tinham que ser entregues eram feitos à mão também. Em específico, o laboratório de química orgânica, nós éramos divididos em grupos e aí tinha um grupo maior. E esse grupo maior, cada um era responsável em um experimento de fazer um grande relatório, falando sobre tudo e colocando os dados de cada pessoa. E esse relatório é todo à mão. Eu fiz, assim, acho que umas 15 páginas, contando frente e verso, uma, duas, tudo à mão. Então, é assim, demanda muito, muito, muito trabalho. Porque tu tem que desenhar o equipamento, tu tem que falar de todas as medidas de segurança, todos os detalhes de cada reagente que foi usado, pesos, assim. E depois discutir o que foi feito, fazer o seu programa, discutir os resultados, fazer uma conclusão. Então, o bom é que, assim, tu não era óbvio que contava se tu conseguia um resultado, o que tinha que ter, né? Mas eu, a maioria dos... Eu lembro que só no quarto experimento que eu consegui realmente que tudo desse certo. Eu lembro que o primeiro, depois que terminou tudo, eu tinha uns... Uns... Não é... Ai, não é vidrinhos. Esqueci o nome, desculpa. Mas eu lembro que o professor pegou o meu balão e falou assim, Nossa, eu quero saber o que que tu fez com isso. Porque era pra dar um líquido e eu consegui solidificar o negócio. Mas, é um dia, depois o outro e vai. Aqui eu espero que funcione o videozinho do laboratório de operações sanitárias. Não é muito profissional o meu vídeo, desculpa. Mas foi uma coisa que... Porque eu não consegui achar fotos na internet do site da própria faculdade. Fotos dos laboratórios e das salas de aula e etc. Mas eu consegui recuperar esse video que eu tinha mandado para uns amigos que não tinham excluído ainda. Então, vocês podem observar que esse é o laboratório de operações sanitárias. Gigantesco. E cada laboratório era dessa maneira também. Esse era bem alto, né? Por causa das estruturas montadas. Os outros não eram tão altos assim. Mas era mais ou menos tudo no mesmo nível, assim, de amplitude, de equipamentos e de tudo assim. Aqui eu trouxe o exemplo de umas provas que eu consegui encontrar no meu drive, assim, que eu tinha salvas. Eu não coloquei todas, coloquei as mais complicadas, vamos dizer. Essa, por exemplo, é um exemplo de uma prova de química orgânica. O problema em si não era nem só a prova em si. Como vocês podem ver ali, tinha duração de duas horas. As provas tinham um tempo para fazer muito curto. Muito curto. Eu lembro que as primeiras vezes foram, assim, tensas. Porque nós não sabíamos se a gente se concentrava na prova ou no tempo. Porque passava muito rápido. E não me peçam para resolver essas provas mais, porque tenho pesadelos até hoje com isso. Mas vocês podem observar que são diversas coisas a serem feitas. Eu lembro que eu tenho a correção dessa prova. E eram, assim, cinco páginas de coisa resolvendo ela. E aqui eu trouxe... Eu sei que não dá muito bem para enxergar, não sei se eu consigo aproximar. Mas essa aqui, por exemplo, é um exemplo de prova de exame de química de macromoléculas. Que é, como vocês podem ver, DNA, RNA. E era uma também das cadeiras mais difíceis. Porque era bem... Não é profundo que fala... Era bem específico. E o professor aprofundava muito na matéria. E era bem difícil de acompanhar, assim. Eu lembro que a Fernanda Noronha me emprestou um livro que ela tinha comprado sobre essa matéria para conseguir estudar, assim. Porque era bem complicado. Então... E a vida fora da faculdade? Eu falei, falei, falei. Não sei se eu posso seguir falando, que eu já me passei um pouco. Mas eu vou falar rapidinho agora desse final. Eu morava em Montpellier. Que é... Todas essas fotos são de lá. E era uma cidade maravilhosa. Eu não podia pedir uma cidade melhor para se viver. Porque não era uma cidade de interior. Era uma cidade grande. A professora já conheceu. Eu amei lá. O tempo, assim... Eu sinto mais frio aqui em Bajé do que senti lá. A cidade não é muito cara. Todos os transportes públicos funcionam. É muito seguro. A gente voltava, assim, de madrugada a pé. Porque o transporte já tinha parado, né? E voltava a pé, sem problema nenhum. Eu, obviamente, nunca voltei sozinha de madrugada. Porque a gente leva um medo, assim. Mas eu via mulheres andando sozinhas, assim, de madrugada. Cinco da manhã voltando para os seus respectivos lugares. Aqui é o Arco do Triunfo de Montpellier, que eles têm lá. Essa aqui é a Comédie, que é a praça principal da cidade. E aqui também é na Comédie uma decoração de Natal. O Natal lá é lindo, assim. Decoração maravilhosa. E aqui uma foto que a gente pegou do aniversário da Stephanie. Com os amigos, vocês podem ver que todos são brasileiros. Então, ter brasileiros lá salva a gente. É um apoio que cada um dá, assim, para o outro nas dificuldades. E isso é muito importante. Porque se você achar se levar, o estresse toma conta. É realmente muito difícil. Mas vale cada segundo. E as oportunidades que isso dá. Como eu falei antes, daquele professor de Química, que é um pesquisador renomado da França. A gente amplia essa rede de contatos. Eles, geralmente, são todos muito abertos ao diálogo. Então, esse contato que você tem com essas outras pessoas é muito interessante. Uma perspectiva mundial. Porque é outro mundo. Outro mundo mesmo. E a remuneração da bolsa é muito boa. Muito boa mesmo. Muito elevada. Nós conversávamos com os professores. Com os professores, desculpa. Com os colegas. E eles ficavam impressionados com a nossa bolsa. Porque nem eles não ganhavam aquilo dos pais, por exemplo. Que moravam de outras cidades. As viagens culturais, que são muito, muito boas de viajar. Poder viajar. É muito mais fácil viajar lá. É muito mais barato. Até porque você está recebendo em euro. Consegue conhecer muitos lugares. Muitos lugares. Pode viajar sozinho. Eu viajei sozinha mais de uma vez. E viajei em grupo também. Hostels, que são os mais baratos. Muito seguro de ficar. E estágios, se possível. Alguns conseguem fazer estágios. Outros não. Mas eu entrei em contato com um amigo meu que está fazendo estágio. Que fez no caso. E a faculdade dá muito suporte para isso. Se tu consegue. E é uma escolha também. Tu corre atrás de conseguir. Às vezes consegue. Às vezes não. Desculpa. Aqui não me entrou. Às vezes consegue. Às vezes não consegue. Eu só trabalhei em um laboratório. Mais como uma assistente. Só de uma outra brasileira. Não fiz nada demais. Mas o que a faculdade te ensina é muito superior. Muito superior. Eu lembro que por ter essas experiências com os laboratórios. Quando eu voltei para o Brasil. Eu fiquei com um pânico. Um pouco de pânico dos laboratórios. Porque lá é tudo na tensão. Mas vai. E aqui como é um pouco mais calmo. Eu tinha medo. Eu realmente tinha medo nos laboratórios. Eu tentava ficar um pouco afastada. Porque. Não sei. É uma coisa que veio comigo. Mas. Já superamos. Já superamos. Então. Para finalizar. Eu coloquei essas imagens aqui. Porque eu acho que elas definem muito bem. Essa das mãos arrebentando. Além de todo o crescimento. O investimento educacional. Que tu tem. Todas essas oportunidades. De conhecer uma outra faculdade. Ter esses cursos. Eles. Fazer o intercâmbio. Da maneira que eu fiz. E de qualquer outra maneira. Eu acredito. É uma libertação. Assim. Eu. Não sei vocês. Mas eu moro com os meus pais. Porque eu sou daqui de Vajé. Então. Nunca morei sozinha. E ir para lá. Me trouxe uma maturidade. Uma. Uma independência. Que no primeiro momento. As vezes. Achávamos que não ia dar. Mas. Conseguia resolver os problemas. Ia indo. Então. É assim. É uma. É uma visão. De. De que tu está. Sozinho no mundo. E que tu vai conseguir. Saí de casa. Ali. Eu coloquei aquela imagem. Com o avião. E com a mala. Tu está indo. Com tudo que tu tem. De esperança. De. De ideias. De expectativas. Na mala. E tu vai. Muita gente. E eu também. Na primeira semana. É complicado. As aulas ainda não tinham começado. Tu fica. Meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar. E é um dia de cada vez. Você vai trabalhando isso. Algumas pessoas. Foi um pouco mais pesado. Outras não. E vai indo. Esse é o emblema. Da. Da faculdade. Que. Assim. Maravilhosa. Não tenho o que falar da faculdade. E esse último. É assim. Caso. A pessoa queira. Renovar o contrato. Da faculdade. Eu vi que o edital. Desse ano. É o mesmo. Do meu edital. Caso a pessoa queira. Ficar mais um ano. E manter a notas. E etc. Eles conseguem tentar. Pedir a renovação. Do teu. Intercâmbio. E voltar de lá. Com. Desculpa. Com um diploma. Um diploma francês. Eu não sei se eles estão conseguindo. Assim. Eu. Eu estou falando com os amigos. Dois amigos que ficaram. E. Está bem complicado. Assim. Porque a Ecole. Não sabe muito bem. Como fazer. Durante essa pandemia. Provas. Aulas. Projetos. Está bem complicado. Mas. Eu acredito que. Para os próximos anos. Continue como eu estava antes. E. Tu pode voltar com um diploma. Francês. De lá. Eu resolvi voltar. Com um ano. Mas. Se a pessoa quiser. E. E conseguir. Vale. Muito. Ficar. E voltar. Com esse diploma. Então. Essa foi a minha apresentação. Eu falei bastante. Pelo jeito. Espero que não tenha cansado vocês. Mas. Foi muito legal. Poder compartilhar. Essa minha experiência. Que teve seus altos e baixos. Eu não sei se alguém do grupo. Ainda tem a oportunidade de ir. Eu acho que tem o pessoal mais novinho. Eu indico. Com todas as forças. Que corram atrás. E consigam fazer. Para o edital desse ano. Se ninguém tem o diploma. De certificação de proficiência em francês. Não adianta. Mas. Já pensa para o ano que vem. Eu comecei a estudar em setembro. Então. Meu investimento. Foi muito alto. Para poder. Conseguir estudar o francês. Em pouco tempo. Em seis meses. Mas. Agora. Já tem. Consegue muito mais tempo. Consegue programar a prova. Não precisa fazer nada corrido. Então. Eu acho muito importante. Aproveitar. Essa oportunidade. Que está aí. De graça. Para a gente. Muitas faculdades. Não tem mais. Muitas faculdades. Estão cortando. Eu fiquei surpresa. Que conseguiram renovar o nosso contrato. Porque a URGS. Por exemplo. Que tem diversas oportunidades. De bolsas. Cortaram quase todas. A engenharia química. Eu tinha um amigo. Que era lá da URGS. Que falou isso. Ano passado. Quando eu ainda estava lá. Cortaram quase todas. As bolsas. Em pouquíssimas. E. Não só do curso de engenharia química. Se vocês têm amigos. Dos outros cursos. Porque engloba a engenharia de alimentos. E a engenharia de energia. Eu não sei se eles são encaminhados. Para a mesma faculdade. Talvez. Talvez a engenharia de alimentos. Vá para a Supagro. Que tinha um pessoal de outros cursos. Mas assim. E qualquer outra oportunidade de bolsa. Que a universidade ofereça. A gente tinha muito dinheiro. Sobrou. Se a bolsa não tem uma remuneração tão alta. Dá para conseguir. Principalmente na França. O auxílio com os estudantes. Os auxílios são enormes. A gente tinha auxílio moradia. Que cortava em quase 50% do nosso aluguel. Que já era barato. Vamos dizer. Porque engobava luz. O auxílio com a internet. Então assim. Se tiverem. O que eu fico assim. É. Se tiverem uma oportunidade. Se tiverem a chance. Se puderem. Porque eu sei que é um pouco difícil. Quando os editais. Têm a requisição do idioma. Se a pessoa não tem condições de estudar. Procura na internet. Dá um jeito. Porque vale cada centavo. Cada centavo investido. Porque a gente tem que investir. Independente disso. Mesmo que eu soubesse francês. Tem que pagar a prova. Tem que ir a São Paulo. Fazer o visto. Depois. É um investimento. Mas se feito com antecedência. Como pode ser feito agora. Dá tudo certo. E lá. É assim. Por mais que tenha. Esses perrengues. Vamos dizer. Tendo ali as pessoas. Junto contigo. E se apoiando nos professores. Eu não tenho mais o que falar. Assim. Vale muito. Muito. Muito a pena.